Fico muito feliz, é um grande clube, um dos maiores do mundo, acho que todo jogador sonha um dia poder jogar lá, então estou muito feliz com a negociação, estou muito feliz de como ocorreu, sem pressa, sem querer dar o passo, marcar a perna, foi uma coisa boa para mim, foi uma coisa boa para o Grêmio, mas, como todos já sabem, é só começo do próximo ano que eu vou estar vestindo a camisa deles, então foco total aqui, enquanto eu estiver vestindo a camisa do Grêmio, é foco aqui. Às vezes a ficha nem cai, nem caiu um pouco para mim, as pessoas falam eufóricas comigo, legal, legal, a ficha não caiu muito ainda, mas sou um cara muito centrado, que eu quero, consciente das coisas que estão ocorrendo, então, tive conversa com o Paulinho, tive uma conversa com o Coutinho também, nós somos brasileiros de lá, perguntei um pouco sobre a estrutura do clube, porque eu não conheço pessoalmente, todos me falaram muito bem, mas, como eu disse, feliz por poder estar negociando com o clube da grandeza, que é o Barcelona, o clube dos sonhos, mas com a cabeça aqui no Grêmio, quando eu estiver vestindo a camisa do Barcelona, aí eu começo a pensar em Barcelona.